Digimon Juntos combatem o mal São os guerreiros da paz Nesse lugar virtual Os Digimon são demais Digimon digitais Digimon são campeões Digimon digitais Digimon são campeões Digimon são campeões Digimon Digimon Juntos combatem Basta o perigo chegar Eles virão pra salvar São os amigos da paz Os Digimon são demais Digimon digitais Digimon são campeões Digimon digitais Digimon são campeões Digimon 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 Digimon